Música Finalmente voltou as aulas Sai da frente a pirralha Ai! Ei! Música Que foi amiga? Minha Bela, cadê? É realmente estranho ela não ter chegado até agora Música Nossa, que ridículo Oi meninas, que saudades Amiga, que glow up foi esse? Seu cabelo tá maravilhoso E você tirou o aparelho e seu sorriso ficou lindo Ai meninas, agora sim as aulas podem começar Porque eu cheguei Música Nossa Bela, essa cor de cabelo ficou boa em você Ressaltou bem essa sua cara feia Você tá diferente também O que eu ando fazendo? Começou a tomar banho? Ai menina, parei de ter biscoiteira Ninguém te chamou aqui Sai daqui Só vem te mandar o papo bonitinha Você pode ter se livrado da Billie Mas de mim você não se livra não, viu? Música 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 I've got a rebel soul I've got a rebel soul I've got a rebel soul Just get down with it, down with it, down with it Just get down E outra, te trouxe uma surpresinha Música Esse bagulho não vai ficar assim não, viu? Recado tá dado, sua vaca Música E você, coisinha estranha De que bueira você saiu? Essa é a Ju Ela saiu do reformatório e eu dei um jeitinho dela ser transferida pra nossa escola Mas pode ficar tranquila que eu falei muito bem de vocês pra ela Finalmente eu tô encontrando as famosas patricinhas de merda E a líder dela com o cendro de mim, Regina Jorge Tira a sua pata imunda de mim Olha, mas não toca o estranha Sai da nossa frente, ratazana Nem ouse entrar no nosso caminho A gente se vê pela escola Música Sei de onde você veio, Coisa Mas eu vou te mandar pro mesmo lugar que eu mandei a Bíblia Música O que 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 aconteceu não? Uma briga? Calma, calma, calma Eu acho que é melhor a gente ir lá Uma briga, vamos lá Vocês foram o primeiro dia de aula, gente? Foram elas que começaram Me solta, seu bossa, deixa eu dar uma lição nessa vadia Vadia? Eu? Você quer mais essa confusão, né, sua cobra? A gente vai acabar com vocês Música 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 E aí, o que que a gente vai fazer pra acabar com elas? Ainda não sei, mas Isso não vai ficar assim Se liga, eu tenho medo Música 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 PP do céu, mano Que linda que tá essa escola, irmão Olha esses grafites que irado Tá 10 barra 10 O problema é só as pessoas que frequentam essa escola, né? Mano, e que loucura que foi aquela briga, velho Logo no primeiro dia de aula Nem me fala Eu acho que vai ser a primeira de muitas que ainda vai acontecer esse ano Loucura, tá? Cara, nem vi Música Salvei sua vida, hein, Vivinha Me larga, eu sou estranha Eu não preciso da sua ajuda Me solta Seu desejo é uma hora Música Música E aí, minha parceira, como que foi? Foi perfeito Vamos ver se essa amizade é forte mesmo Mãe, isso tá muito bom, velho Agora é só sentar esperando você pegar fogo Música Licença, pro... Eu posso ir no banheiro? Ai, gente, esse golpeio é velho, né? Vai montar só no final da aula e não vai nem entregar atividade Ah, garota, fecha essa boca Aproveita e engole todo esse veneno e morre Ordem, ordem, ordem Ô, Bela, vai no banheiro logo Antes que você e a tua amiga de cabelo vermelho Vamos pra diretoria Babados colegial, começou a me seguir O que que é isso? Isso não pode estar acontecendo Não é possível, o que que é isso? Que isso, Ruivinha? Tá arrasando corações, hein? Cobertinha perigosa Cala a boca! Vocês são nojentos! Roberta, vai sentar no seu lugar Eu vou fazer melhor, eu vou sair da droga dessa sala Cara, você não pode estar acontecendo A Roberta era minha melhor amiga Mas quer saber? Esquece a Roberta Ela traiu a minha amizade Como ela pode pensar em ter alguma coisa com aquele tipinho de gente? Mas e se aquela foto for montagem? Não, mas não é montagem Meu Deus, isso só pode ser um pesadelo Bela, por favor, me escuta Eu não tenho nada a ver com aquela postagem Eu não tô nem aí, eu só não quero ser vista com você E outra coisa Vai lá com aquele povinho Que agora você é tão estranha quanto eles Eu não tenho nada a ver com a nossa Obrigado.